O principal conhecimento que todo marqueteiro deveria ter é sobre comportamento humano. Justamente como é que os humanos vão se comportar referente aos seus estímulos. Seja esses estímulos de compra, seja esses estímulos de se inscrever numa coisa gratuita, qualquer coisa. Você precisa entender muito bem como é que as pessoas vão se reagir principalmente aos estímulos que você está emitindo numa campanha publicitária. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 7 livros pra você começar a dominar na palma da sua mão o comportamento humano. Bora lá? E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e você já percebeu que tudo mudou. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui direto de Alphaville, Barueri, São Paulo. E eu espero que vocês não vejam muitos vídeos nesse cenário aqui. Por que eu digo isso? Porque, cara, tá sendo muito difícil de gravar esse vídeo aqui. Hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo é exatamente dia 2 do 7. Ou seja, 2 de julho. Eu sempre tento mandar o vídeo o mais cedo possível pro meu editor pra ele conseguir fazer o melhor trabalho possível. Mas eu só consegui ter tempo livre pra gravar esse vídeo hoje. Nos outros dias, tudo que eu tava procurando era um cenário decente pra que consiga rolar esse vídeo. E até agora eu não consigo encontrar muito bem. Então esse vídeo aqui tá sendo gravado mais pela necessidade do que realmente pela vontade. No entanto, não se importe muito com o cenário, não se importe muito com o que tá acontecendo aqui. E se importe somente com o conteúdo, beleza? E vocês já devem ter percebido, eu dei uma mexida ali na janela porque eu não tava gostando da luminosidade que tava vindo daqui. Foi tudo complicado. Eu tive que arrumar um transformador pra conseguir gravar esse vídeo. Muita coisa deu errado. Mas esse vídeo tem que sair. Como sai toda segunda e quinta-feira. Então, gravei esse vídeo, gravei e tive que pegar um transformador, comprar transformador, coloquei uma extensão aqui. Coloquei a extensão e coloquei as luzes aqui. Queria colocar uma luz lá no fundo, uma luz roxinha, igual eu sempre fiz nos outros vídeos. Só que não ia ter como. Eu simplesmente não tinha tomadas o suficiente pra colocar as luzinhas. Por quê? Porque as minhas luzes, tanto essas duas aqui que estão na minha frente, tanto as luzes que eu colocava lá no meu fundo, são 110 e todas as tomadas aqui em Alphaville são 220. Graças a Deus, pelo menos o celular e o computador é bivolt. Senão eu tava completamente ferrado e não tinha mais como nem trabalhar direito. Mas agora que eu já tô um pouco melhor estabelecido aqui, agora que eu já tô um pouco mais tranquilo, tá tudo dando certo. Não, tudo dando certo não. Agora que eu já tô mais estabilizado aqui em Alphaville, já comecei a criar uma rotina, agora já vou lá comprar pão pra comer café da manhã e essas coisas, tá começando a dar certas coisas e agora eu tô conseguindo arrumar tempo. Pra gravar esses vídeos aqui. Eu vou tentar gravar menos vídeos possíveis aqui, justamente porque eu não gostei muito desse cenário aqui, não gostei muito da forma que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui. Principalmente porque eu tô gravando na câmera frontal e nem na câmera de trás, porque eu preciso dessa referência, porque eu não sei como é que tá as coisas, eu não sei como é que tá funcionando, então eu precisava dessa referência. E eu não gosto de gravar com a câmera frontal, eu gosto de gravar com a câmera traseira. Então, no mais, vamos começar com o vídeo, vamos falar sobre os 7 livros sobre o comportamento humano. Já enrolei muito, vamos pro conteúdo. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que isso não tá em ordem do melhor pro pior, ou qualquer coisa do tipo, são 7 recomendações de livro. A gente vai dar uma lida e a gente vai dar uma explicada pra você, nas sinopses, no que acontece nesse livro, o que você vai aprender nele, e justamente você avalia se vale a pena pra você, e você julga qual desses você vai comprar e vai começar a sua leitura, ok? Então eu não quero ditar nenhum livro melhor que o outro, não quero fazer nada disso, eu só quero recomendar 7 livros pra vocês, beleza? Então vamos começar com o primeiro livro dessa lista. Primeiro livro dessa lista, a gente tem Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Esse é o livro aqui que eu já vou dar um precedente pra você. O livro é enorme, muito técnico e denso. Ou seja, se você não está acostumado e se você não está preparado pra esse tipo de leitura, eu vou recomendar o próximo livro. Agora, se você já tá acostumado com esse tipo de leitura, principalmente nos livros de Taleb e esse tipo de coisa, tudo bem, esse livro é pra você, beleza? Nesse livro aqui ele vai apresentar um pouco do sistema dele, do sistema 1 e 2, e como é que você pode utilizar isso, e como é que funcionam esses sistemas, e esses sistemas têm muito a ver com a teoria que eu desenvolvo sobre copy, que você consegue encontrar nesse vídeo aqui acima, ok? Então vamos dar uma lida aqui na sinopse pra você ver se você curte o livro ou não. Eu não tenho livro aqui porque, claro, eu tô num hotel, mas eu já li esse livro aqui e gostei bastante do que eu vi. Em Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman nos leva a uma viagem pela mente humana e explica as duas formas de pensar, uma rápida, inativa e emocional, a outra mais lenta, deliberada e lógica. Kahneman expõe as capacidades extraordinárias e também os defeitos e vícios do pensamento rápido e revela a influência das impressões intuitivas nas nossas decisões. Comportamentos, tais como a aversão à perda, o excesso de confiança no momento das escolhas estratégicas, a dificuldade de prever o que vai nos fazer felizes no futuro e os desafios de identificar corretamente os riscos no trabalho e, em caso, só podem ser compreendidos se soubermos como as duas formas de pensar modam o nosso julgamento. Essa é a sinopse disponibilizada pela Amazon. O que você achou desse livro aqui? Esse livro aqui é muito interessante justamente pra você que trabalha com pessoas, com humanos e quer entender um pouco mais sobre esse medo de perder, essa tomada de decisão, vai te ajudar muito, beleza? Agora, se você não quer um livro tão denso, quer um livro mais prático, mais curtinho, vamos pro próximo livro que você vai gostar também. No segundo livro que a gente tem, a gente tem Nudge, de Richard Thaler e Cass Susten. Não sei o nome desse cara. O que é esse livro aqui? É basicamente o rápido e devagar, mas de uma forma bem resumida e bem comprimida. Claro que há outras teorias, há outras formas de explicar e claro que eu não tô desmerecendo Richard Thaler, quem seria eu. O que eu tô querendo dizer é que aqui você vai ser apresentada a mesma teoria praticamente, só que de uma forma diferente e da forma que o Richard Thaler acredita. Então se você quer um livro mais curtinho, mais dinâmico pra sua leitura, mas que apresente tudo que você viu no passado, aqui está o livro pra você. Vamos dar uma leitura na sinopse, vamos lá? Todos os dias fazemos escolhas sobre o que comprar ou comer, sobre investimentos financeiros ou educação e saúde de nossos filhos. Infelizmente, muitas vezes fazemos as escolhas erradas. Em Nudge, Richard Thaler e Cass Susten explicam como podemos escolher melhor. Os autores mostram que nenhuma opção nos é apresentada de forma neutra e que estamos todos suscetíveis a tomar decisões ruins. Ao compreender como as pessoas pensam, é possível, no entanto, estabelecer uma arquitetura de escolha que facilita o reconhecimento das melhores opções para nós, nossa família e nossa sociedade, sem restringir nossa liberdade. Esse livro aqui é um best-seller em Nova York e essa foi a sinopse da Amazon, beleza? É um livro muito interessante que eu gostei bastante da leitura. Confesso que eu gostei mais da leitura desse livro do que rápido e devagar. Então eu recomendo bastante, principalmente pra você que não está habituado com leituras técnicas e densas. Agora, vamos mudar um pouco o foco, vamos pro terceiro livro. Na terceira posição temos How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain, de Lisa Feldman Barrett. Então vamos dar uma lida aqui na sinopse e vamos ver o que você acha, beleza? Então vamos começar aqui. A ciência da emoção está no meio da revolução a par com a descoberta da relatividade na física e seleção natural na biologia. Liderando a acusação está a psicóloga e neurocientista Lisa Barrett, cuja pesquisa derruba a antiga crença de que as emoções são automáticas, universais e conectadas em diferentes regiões do cérebro. Em vez disso, mostra Barrett, construímos cada circunstância da emoção através de uma interação única com o cérebro, corpo e cultura. Então, esse é principalmente um livro para copywriters que estão lidando com emoções e que estão precisando sempre vender pela emoção, pelo sentimento, pelo coração. Então se você procura vender mais, se está querendo entender um pouco mais o comportamento de compra e como é que você pode utilizar as emoções para vender, eu recomendo que você leia esse livro aqui, ok? Então vamos para o próximo livro. Na quarta posição temos um livro dos Irmãos Helfs e que são dois escritores que eu admiro bastante, inclusive tem um livro deles que eu levo para todo quanto é lugar, que são ideias que colam. E a gente vai falar agora, não é desse livro aqui, mas a gente vai falar sobre outro livro que eles escreveram. É justamente gente que resolve o livro que a gente está citando, beleza? Então vamos começar a falar um pouco sobre esse livro aqui e vamos dar uma leitura na sinopse, o que vocês acham? Quando se trata de tomar decisões, nossa lógica cerebral é imperfeita e estar consciente dessa eficácia não resolve o problema. Com base em um estudo exaustivo sobre o processo de tomada de decisões, os autores desenvolveram um programa de quatro etapas projetado para neutralizar essas interferências e permitir que nossas escolhas para solucionar cada problema sejam baseadas em parâmetros concretos, em questões reais, dando-nos, assim, chances muito superiores de sucesso. Cara, vou confessar um negócio para vocês, eu não posso fazer esses vídeos de livro não, já estou cheio de vontade de ler esse livro aqui novamente. Então é um livro que eu recomendo bastante, justamente para você que procure entender um pouco mais do seu próprio comportamento humano e como é que você pode colocar o seu próprio comportamento humano em jogo e utilizar isso para aumentar suas vendas, ok? Então vamos para o próximo livro agora. Na quinta posição temos O Poder do Hábito, que é um livro muito conhecido e best-seller. Então, provavelmente você já ouviu falar desse livro aqui. Esse daqui já é um livro que vai um pouco diferente. Ele vai, justamente, vai te ensinar comportamento humano para você encontrar o sucesso que você procura na sua vida profissional, pessoal ou emocional. Então é um livro muito importante para você que está procurando justamente isso. Agora, se você está procurando um pouco mais sobre vendas, aumentar o seu negócio, talvez esse não seja o livro ideal para você, jóia? Então vamos para o sexto livro, o penúltimo nessa lista. O sexto livro aqui a maioria das pessoas já conhece, principalmente por causa do Primo Rico. E não, não é um livro dele, mas é um livro que ficou muito conhecido justamente pelo Tiago Negro. O livro que estamos falando é mais esperto que Diabo, de Napoleão Hill. Então vamos dar uma leitura aqui nessa sinopse para vocês verem do que se trata esse livro aqui. Nesse livro, Inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio dessa entrevista exclusiva que Napoleão Hill fez, quebrando o código secreto da mente do Diabo. De que forma o Diabo influencia a nossa vida do dia a dia? Como a sua dominação influencia nas suas atitudes? O que é medo? Como nossos líderes religiosos e nossos professores são afetados pelo Diabo? Quais as armas de nós, seres humanos, possuímos para combater a dominação do Diabo? Qual a visão do Diabo sobre a energia sexual? Como buscar uma vida cheia de realizações, valorização e felicidade e a liberdade? Essas perguntas e mais outras são respondidas pelo próprio Diabo. O seu propósito, escrito em suas próprias palavras, é ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial de venda nas armadilhas mentais que os homens e as mulheres deste mundo criam para si mesmo, sabotando a sua própria liberdade e o seu próprio direito de viver uma vida cheia de desafios, alegria e liberdade. Esse daqui foi um livro muito famoso e que ganhou muito destaque, então provavelmente você já leu e você já viu muitas pessoas falando. Então eu nem vou falar muita coisa, eu espero que vocês leiam se você ainda não leu. É um livro quase obrigatório. Vamos para o último livro dessa lista. O último desses livros é o único que eu tenho aqui comigo, é justamente Não Me Faça Pensar, de Steve Krug. Por que eu tenho esse livro? Porque ele acaba se tornando uma bíblia para qualquer pessoa que trabalha com internet e com vendas online. Então vamos dar uma leitura aqui na sinopse para você entender do que eu estou falando, mas esse livro aqui é obrigatório para você que trabalha com internet e faz vendas online. Vamos começar. Quantas vezes você se sentiu perdido em um site? Quantas outras falhou ao tentar entender como funcionava o aplicativo? Na maioria das vezes, a culpa não é sua. Muitos são os sites ou aplicativos com falha de desenvolvimento que dificultam a sua compreensão e uso. Steve trabalha como consultor de usabilidade desde os tempos da conexão de escada. Sua experiência no comando da Advanced Common Sense o levou a escrever um livro. Não Me Faça Pensar foi lançado em 2002 e até hoje é mencionado quando o assunto são publicações de informática que fazem história. Então é um livro muito importante justamente para você que está na internet, está fazendo site, está escrevendo páginas, tudo isso você vai ter que entender um pouco da usabilidade e como é que você pode deixar o mais simples possível para que não gere complicações para o seu leitor. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Então se você gostou já deixa o joinha para me ajudar. Cara, olha de onde que eu estou gravando os vídeos aqui para não deixar vocês sem vídeo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Me deixa sua moral aí, me deixa um joinha, me deixa um comentário aí para me deixar feliz também. Poxa, Brian, eu estou gostando demais dos seus vídeos mesmo, estou gostando da sua empolgação, estou gostando da sua determinação de estar gravando aqui. Vai me dar uma moral aí porque está foda de gravar vídeo por aqui, beleza? Então junto com isso compartilha esse vídeo aqui e se inscreve nesse canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e falou!